Olá, galera! Vamos para mais uma aula da função da linguagem. Hoje, eu vou misturar função e o elemento para nós podermos verificar qual elemento da comunicação pende a uma função da linguagem. Vamos lá? Olha ali, só para relembrar os seis elementos básicos da comunicação. Olha lá, primeiro é emissor. Emissor, mensagem, receptor. Aí, na mensagem, eu preciso do código para poder que essa mensagem faça sentido para o receptor. E eu vou utilizar o canal. E tudo isso é um contexto. Então, vamos ver como funciona. Função emotiva ou expressiva? Olha lá, coloquei um exemplo para vocês. Monique Evans. Hoje, hackearam o meu iCloud. E a que ponto as pessoas chegam para saber se você namora, come, dorme e é feliz? Estou cada vez mais triste com o ser humano. Chocante. Observe que ela utilizou a função emotiva. Porque ela, que é o emissor, ela está falando dela, dos sentimentos dela. Essa função emotiva tem, então, caráter no emissor. Não pode esquecer isso, tá? Todas as vezes que a gente fala de função emotiva, quem comanda é o emissor. Pronto? Vamos lá para o outro agora. Vamos ver o outro. Função apelativa ou função conativa. Comativa, ela tem característica no referente, no receptor, gente. Em nós, tá? Destinatários ou receptores. Observe aqui que eu coloquei uma propaganda de um veículo. Aí eu coloquei aqui tudo que o veículo faz, né? Test drive, comparativo de revisões. Então, isso aqui é o quê? Um chamamento é quando as propagandas, elas anunciam algo que vão, vai tornando um atrativo para o receptor. Principalmente quando ela coloca assim, ó, entrada de 499. Tá vendo que entrada mais parcelas, bem pequenininho, e ela coloca aqui um valor de 499, né? A ideia de que cabe no seu bolso, né? Então, é isso que a função apelativa faz. Ela tem o total domínio de envolver o receptor. Função apelativa ou função conativa. Agora, vamos para a função fática. Lembra? Função fática, ela vai trabalhar a ideia do canal, galera. Sempre o canal. Canal, vou escrever aqui. É o meio que se propaga, que se propaga, peraí, se propaga a mensagem. Não esqueça disso. Canal é o meio que se propaga a mensagem. Então, vamos ler ali a charge ali. O melhor de Calvin. Calvin, cheguei. Oi? Oi, Calvin. Oi? Eu já disse oi. Oi? Já chega, Calvin. Querido, converse com ele. Ele está me deixando louca. Então, ele está... Oi? 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 O que que é isso? Ele quer chamar atenção. Ele quer testar o canal, tá? Vindo de Calvin a chamar atenção, gente. É uma tirinha que esse menininho aqui, ele faz a chamar atenção. Mas ele está testando o canal. Quando ele fala oi, oi. Quando a gente fala oi, está me ouvindo? Oi? Consegue me ouvir? É testar o canal. Tá bom? Função fática. E a função referencial. Função referencial tem como principal referente. A função referencial, ela vem no referente, no contexto. Ó, Estado não tem sistema de alerta contra catástrofes. Então, a função referencial, ela faz o quê? Ela dá a notícia, né? Ela é uma função denotativa. Ela é uma função que só dá notícia. Ela é objetiva. Ela é direta. É uma função referencial. Função referencial, ela encontra-se mais nesses tipos de textos, tá? Nesses gêneros textuais, jornalísticos. Porque ela tem o intuito de informar apenas. Bom? Agora vamos para mais uma aí. Vamos ver. Metalinguística. Metalinguística, já vimos também. É o código falando do código. Olha só. Graciliano Ramos assim diz. Foi assim que sempre fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente. Mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Viu que ele tá falando da própria linguagem? Então, essa função metalinguística. Função, ela tem sentido lá no elemento da comunicação, que é o código. Função metalinguística é o código falando do código. Não pode esquecer isso, tá? Essa matéria aqui é uma matéria que geralmente cai no Enem. E a função poética? E a função poética? O que é a função poética? Vai falar da mensagem. O eu lírico não vai falar do sentimento dele. Eu coloquei aqui um poema concreto. Da palavra luxo, se transformou numa palavra lixo. Tá vendo? Do luxo ao lixo. Do lixo ao luxo. É um poema concreto. Então, a função poética, ela vai falar da mensagem. Que mensagem é que o autor quer passar? Que, por meio do lixo, nós podemos colocar ali, trabalhar com algumas coisas, com alguns elementos que tem no lixo e transformar em arte. Tá bom? Então, isso é a função poética. Agora, vamos para os exercícios. Número 1. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, divide-se em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Predomina no texto a função da linguagem. Emotiva, porque o autor expressa seus sentimentos em relação à ecologia. Fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. poética, porque o texto chama atenção para os recursos de linguagem. Conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. E referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. E aí, qual você marcaria? Essa tá fácil. Claro que é referencial, gente. Ela só tá informando sobre biosfera. Mais nada. Fácil, né? Então, por hoje é só. Eu termino a minha aula por aqui. E aguardo você para a nossa próxima aula sobre funções da linguagem. E lá faremos vários exercícios. Até mais, gente! E aí, gente! E aí, gente! Obrigado.